Passar por uma cirurgia é muito importante. Ela vai ficar bem. Como se sente com os novos pulmões? Agora sim eu estou em casa. Ai, meu Deus, achei que você ia me pedir em casamento. Não estou? Acho que acabou. É só uma tosse. Você está queimando. Me leva para o hospital. Os pulmões novos não estão funcionando como deveriam. Qual é a pior coisa que pode acontecer?